No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas infalíveis pra vocês salvar as pontinhas danificadas do seu cabelo sem precisar cortar. E aí migas, tudo bom com vocês? Se você aí também sofre com pontas duplas, pontas ressecadas, pontas espigadas, já curte esse vídeo que ele é pra você. E se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de se inscrever e me conta aqui nos comentários o que você faz pra cuidar das pontinhas do seu cabelo. E eu recebo muitas mensagens de vocês dizendo que estão tratando do cabelo, que estão aí no Projeto Rapunzel em busca de um crescimento, mas as benditas pontinhas não estão colaborando, acabam quebrando, ficando ressecadas, duplas e vocês apelam aí pra tesoura, não é mesmo? O que acaba dificultando o processo de crescimento do fio, porque aí você tá cortando a ponta, você vai acabar que não vai ver o comprimento ou vai demorar pra você ver mais aí o comprimento no seu cabelo. Então hoje eu trouxe duas dicas, sendo uma delas uma receita caseira de nutrição potente aí que vai ajudar a salvar as pontinhas do seu cabelo. E a segunda dica, amiga, é o corte bordado. Ué, Nath, mas você falou pra não cortar e tá falando de corte bordado? Gente, pra quem não conhece, o corte bordado é completamente diferente do corte que tira aí o comprimento do fio, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal que mostra como eu faço esse corte bordado. Você pode fazer esse corte no salão ou até mesmo na sua casa. Eu particularmente prefiro fazer na minha casa, porque no salão ele acaba sendo um pouquinho salgado. E o corte bordado nada mais é do que você pegar mechas do seu cabelo e ir cortando as pontas duplas, aquelas pontinhas brancas que ficam pra fora do fio e acabam deixando a sua ponta aí com aspecto de ressecado e de quebrado. Mas depois de assistir esse vídeo, eu vou deixar o card, vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir o vídeo que eu já gravei ensinando passo a passo de como fazer esse corte bordado na sua casa. E acreditem, gente, ele ajuda demais a eliminar as pontas duplas, a melhorar a aparência, a saúde do fio e não vai mexer aí no seu comprimento. E a nutrição caseira que eu trouxe hoje pra vocês é com ingredientes que eu tenho quase certeza que vocês têm aí na casa de vocês e a principal delas é a maionese. Isso mesmo, amiga, se você não conhece o poder da maionese, você vai descobrir nesse vídeo. Porque a maionese, ela é feita à base de óleo e ovo, que são excelentes aí pro fortalecimento do fio, combater o ressecamento e promover uma hidratação profunda. Então bora pro passo a passo de como fazer essa nutrição caseira com maionese. Pra essa receita, eu vou utilizar a maionese comestível, mas vocês podem usar a maionese própria pro cabelo que algumas marcas aí já fabricam, que não tem conservantes e nem sódio como a maionese comestível. E além dos benefícios que eu já mencionei aí no início, ela também ajuda a reduzir o frizz e proporcionar mais brilho ao fio. Vou utilizar também uma colher de mel, que além de hidratar, ele retém água nos fios, tem poder condicionante, age como antioxidante e protege os fios. E o último ingrediente aí é um óleo vegetal. Eu escolhi o azeite de oliva porque ele ajuda a reduzir pontas duplas, o frizz, retendo a umidade, nutrindo e hidratando mais os fios. Mas vocês podem utilizar qualquer óleo vegetal. Se você for loira, evite usar o azeite, que ele pode aí manchar. Use o óleo de coco ou o óleo de abacate, qualquer outro óleo vegetal. Vou usar duas colheres de azeite de oliva extra virgem, uma colher de mel e a maionese eu vou usar aí a mesma quantidade que eu uso de máscara pro meu cabelo. E com o meu cabelo seco mesmo e ainda sujo, eu vou aplicar essa mistura por todo o comprimento, focando bem nas pontinhas e vou aplicar como se fosse um pré-shampoo mesmo, antes da lavagem, tá? E, gente, quando vocês aplicarem aí no cabelo, vocês não vão sentir o fio macio, vocês vão sentir ele um pouco duro, um pouco seco, mas é completamente normal. E o cheiro dessa mistura também não é dos melhores, né? Mas depois que você lava, né? Depois desse processo, você vai lavar pro shampoo, condicionador ou aplicar uma máscara e esse cheiro sai completamente. O resultado é incrível, acredita. Então concentra bem aí nas pontinhas, na parte que você tem mais ressecada do fio. Depois eu vou deixar agindo por uma hora e meia, tá? Deixa aí agindo por esse tempo e depois é só lavar normalmente com o shampoo e aplicar um condicionador. Ó, gente, e esse é o resultado dessa nutrição no meu cabelo. Percebam que as minhas pontinhas estão bem seladas, bem levinhas, ó, extremamente brilhosas. E olha a vida que essa nutrição traz pro fio. Pontinhas bem alinhadas, cutículas seladas. E ela não pesa no fio, ó. O meu cabelo tá extremamente soltinho. Gente, sério, é uma das melhores nutrições que eu já fiz no meu cabelo. Meu cabelo tá extremamente macio, muito macio mesmo. Super alinhado. Eu senti que ela selou bem as cutículas, principalmente das minhas pontinhas. Ele tá com balanço, tá com movimento. Maravilhosa essa receita caseira. E minha amiga, atenção. Se você aí está com a ponta muito danificada, muito danificada que eu digo. Tá com a pontinha elástica, tá com a pontinha quebrada, tá com aquela aparência de ponta espigada. Você pode fazer essa receita aí uma vez na sua semana, até você sentir que começou a melhorar a aparência das suas pontinhas. Começou a melhorar, passa a fazer a cada 15 dias. E pra quem não está com a pontinha aí tão danificada, faça essa nutrição a cada 15 dias. E gente, como eu falei pra vocês, essa nutrição é uma mistura de nutrição, humectação e hidratação. Ela é maravilhosa e super potente para os filhos. E atenção amiga, se você aí tá com a pontinha do seu cabelo extremamente danificada, ou seja, tá porosa, tá elástica, evite usar secador e chapinha nesse período. Foque aí em recuperar as pontinhas do seu cabelo. Por quê? O uso desses equipamentos, ele danifica e muito, ele resseca e muito, principalmente as pontinhas do nosso fio. Então não vai adiantar muito aí você fazer várias hidratações, nutrições, fazer o corte bordado, se você continuar usando aí todos os dias ou três vezes na semana a chapinha no seu cabelo, que vai dificultar o processo de recuperação e você aí vai ter que apelar pro corte na tesoura. Então faça isso aí pelo menos um tempinho até você sentir que começou a recuperar a pontinha do seu fio. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esquece de depois de assistir esse vídeo, ir lá conferir o vídeo de corte bordado. Bora aproveitar essa quarentena pra se distrair, ó. Vamos cortar as pontinhas duplas do fio, ficar com o cabelo bem mais bonito e saudável. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa receita caseira ou se já fez o seu cabelo. Não deixe de me seguir lá pelo Instagram que eu tô sempre dando dica por lá e respondendo as dúvidas de vocês também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!